Música Boa noite pessoal, nesta noite nós vamos ter mais uma noite de testemunho A noite antes de Cristo e depois de Cristo Hoje eu vou conversar com a Jamile Ela é membro da comunhão cristal aqui em Paranaguá Ela faz parte do ministério de dança da igreja E também é monitora da escola de dança por princípios aqui na comunhão cristal água Boa noite Jamile, tudo bom? Boa noite, tudo bom Jamile, eu gostaria que você compartilhasse conosco como foi que você conheceu Jesus Cristo Eu conheci através de um projeto da igreja na escola Daí eu comecei a contar as histórias que me ensinavam para minha mãe Daí um dia a gente teve uma visita aqui na igreja e a gente continuou Esse projeto era em qual escola? No colégio saudável da Boiânia Lá você teve o primeiro contato com Jesus e através desse contato você trouxe toda a sua família? Isso, trouxe toda a minha família Quanto e como era a sua vida antes de conhecer Jesus Cristo? Ah, eu era uma criança desobediente, uma criança triste A minha família era... tinha brigas toda hora Mas Deus transformou a minha família e a minha vida Só você veio para a igreja? A minha mãe e as minhas duas irmãs E hoje você consegue ver transformação em toda a sua casa? Veja, e também o meu pai que não é cristão Ele também vê a diferença nas nossas vidas Hum, legal Jamile E hoje, qual é a maior diferença que você tem vivido com Deus? A diferença é que perto dos outros adolescentes Deus transformou a minha vida porque eu vivo uma vida feliz e não uma felicidade passageira Eu sou feliz em todos os momentos Como é que você se sente junto dos teus amigos no colégio? Eu me sinto diferente, assim, parece que eu sou outra pessoa perto deles E eles notam a diferença de Cristo na minha vida Hoje em Jesus você não precisa mais fazer as mesmas coisas que eles praticam Como beber, fumar e outras coisas Não preciso, porque a minha felicidade está em adorar a Deus Muito obrigado, Jamile Jamile é uma jovem Ela veio para a comunhão que estava com 9 anos de idade Não só ela, toda a sua família Ela tem crescido aqui na igreja conosco com Jesus Cristo Nós vemos a transformação que Deus fez Eu tive o prazer e o privilégio de poder ser líder de grupo familiar dela E hoje ela está aqui, compartilhando com você A experiência que ela teve desde pequena E essa mensagem é para você Você que está ouvindo Você que é adolescente Você que é jovem Deus pode transformar a tua vida Da mesma forma como ela disse Ela não precisa mais fazer as mesmas coisas que os outros fazem Ela disse que ela é diferente, que ela é especial Mas ela não é melhor que as pessoas A diferença dela é que ela tem Jesus Cristo E ela é livre Ela não precisa beber para se enturmar Ela não precisa fumar para se enturmar Ela não precisa cometer aquelas coisas erradas Que o mundo ensina você a fazer Você é jovem a fazer Por isso, eu quero te convidar A vir a conhecer Jesus Cristo A você poder entender Que somente através da vida dele Você vai poder ter a sua vida transformada E não vai mais precisar Fazer aquilo que as pessoas fazem Para ser feliz Eu quero convidar você a comparecer Na comunhão Cristã Abba Aqui você pode conhecer a história da Jamília De toda a sua família de perto A comunhão Cristã Abba Ela fica na Avenida Roque Fernalho No Jardim Eldorado Próximo à Farmácia Nissei O culto é sábado às 20h E domingo às 19h30min Que Deus abençoe a sua vida Abba Amba 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 Am Obrigado.